Bom dia Itapipoca, bom dia, estamos aqui no Doutor das Garrafadas Olha, todo dia, toda semana o Doutor tá fazendo 100 garrafadas Não tá dando conta, porque as garrafadas do Doutor Valmir É boa demais, muita gente dos interiores, de Fortaleza, município próximo Tão vindo comprar a melhor garrafada de Itapoca Doutor Valmir das Garrafadas, esposa da rainha do lanche, Viviane Aí ó, bota quente Viviane Caldo, tapioca, café, pastel, coxinha, leite, bolo Aqui a mulher bota é quente, esposa do Doutor Valmir Fica localizado em frente à clínica Doutor João Alves E o nosso hospital São Camilo de Itapoca Doutor Valmir e a rainha da merenda, Viviane do Lanche Essa aí é desenrolada, papai Essa tem qualidade, não é de agora não É vários anos aí na atividade como o melhor lanche de Itapoca Bota quente, Viviane Tamo junto e misturado, um bom dia a todos vocês Tapoca Show papai